Está acontecendo essa palestra com a enfermeira Débora, que está trazendo orientações e informações para os adolescentes que frequentam aqui o serviço de convivência. Através do decorrer do ano, que a gente vem observando o comportamento, as atitudes deles, foi que a gente faz um estudo e vamos montando quais são as palestras que as crianças, os adolescentes estão precisando no decorrer do ano. E no decorrer do ano, como você mesmo disse, diversas outras palestras foram realizadas com temas variados para as crianças que são atendidas pelo serviço de convivência. Sim, no decorrer do ano, teve várias palestras de vários profissionais que aqui trouxeram informações sobre a sua profissão, orientando e trazendo informações. E agora, início do ano, a gente senta, faz outro planejamento anual, trazendo outras palestras para as crianças e adolescentes que aqui frequentam o espaço do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.